Ele ou ela construiu uma startup, mesmo, tem experiência porque já atendeu como consultoria, vários clientes, já faturou, já tem track record, ou seja, já tem tração, e agora ele quer escalar, agora ele criou um produto e agora vai ganhar a escala e ganhar o mundo. Agora eu vou investir. Fala galera, aqui é o Gerson Ribeiro, e eu vou te falar os três motivos pra você começar a sua startup sendo uma consultoria. E você deve estar achando estranho isso, porque consultoria, pra quem tá no meio de startup, poxa, eu não quero dar consultoria porque consultoria não vai ter escala, eu vou morrer de trabalhar, enfim, o que acontece é o seguinte pessoal, a CB Insights, um dos grandes centros de pesquisa sobre startups no mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, eles perceberam que uma das grandes taxas de mortalidade da startup, uma das grandes razões pra ter uma taxa de mortalidade das startups é exatamente as empresas quererem escalar antes do tempo. Então esse é o primeiro motivo, a primeira razão pra você construir sua startup como uma consultoria, porque você não escala ainda. Qual o problema de escalar rápido? O problema de escalar no início não é nem rápido, é de escalar no início. é que você ainda não entende de fato quais são os desejos do cliente. Então quanto melhor você conseguir atender seu cliente com sua solução, com a sua ferramenta, seja uma plataforma, um serviço, seja lá o que for, quanto mais cedo você conseguir entender melhor o cliente, você consegue prestar um melhor serviço. E aí pra você fazer isso, você não pode ter escala, porque você é um esforço danado você escalar. Então assim, nesse primeiro momento você tem que utilizar a sua energia não pra escalar, mas sim pra atender bem os primeiros clientes, pra dissecar tudo e aí depois você escala. Então a primeira razão é essa. A segunda razão é a seguinte, da consultoria você recebe dinheiro. Você recebe dinheiro. Então assim, você vai dizer pra mim, Ah, mas startup eu não preciso faturar no início. Olha, isso não é bem verdade. Ah, mas o Facebook não faturou no início. Ah, mas o Twitter não faturou no início. Ah, o Instagram não faturou no início. Pessoal, vamos lá. Startup é um negócio, é uma empresa. E como empresa você tem que gerar faturamento mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor. Melhor, melhor, melhor. Então se você tem um serviço que você quer transformar num grande negócio, você quer escalar e tal. Só que se nesse primeiro momento você consegue entregar esse serviço como sendo uma consultoria, é melhor porque você já fatura dinheiro, você já coloca dinheiro dentro. E esse dinheiro pode ser utilizado para você expandir a sua startup. Pra você contratar desenvolvedores, pra você contratar plataforma, pra você fazer tudo o que você precisa fazer dentro da sua empresa. Então esse é o motivo, você fatura logo. E o terceiro e mais importante motivo de você criar a sua startup sendo primeiro uma consultoria, é que você aprende muito quando você está dando uma consultoria. Mas muito, muito, muito. Porque você mergulha dentro do problema do seu cliente. Você está lá um a um no telefone com ele, você começa a entender tudo o que acontece ali dentro. E eu tive essa sacada, não foi minha não, foi um amigo meu, que ele tem uma grande empresa de software studio, que é o Renato Oliveira, da LabCodes. Eu estava conversando uma vez com ele sobre uma ideia de startup que eu tinha, e ele disse pra mim, Gerson, não faz isso não, cara. Não comece a querer criar uma startup não. Faça primeiro a consultoria desse serviço, cria esse negócio, atende um cliente, atende bem um cliente, atende o segundo cliente, atende bem o segundo cliente, atende o terceiro. Ao longo desse tempo você vai aprender sobre o negócio, você vai estar aprendendo muito, você vai faturar dinheiro, e aí depois você consegue, com escopo geral, com escopo macro e micro, você consegue entender como é que você pode realmente criar uma plataforma que escale. Aí sim você vai escalar depois. Então são esses três motivos pra você começar a sua startup sendo uma consultoria. e lógico, você vai chegar num momento que você vai escalar bastante, mas você só vai escalar quando você estiver pronto pra escalar. Depois que você já tiver entendido o mercado, e ao longo do tempo você vai faturar uma grana, que não é simplesmente, ah, vou faturar e vou colocar no bolso. Não, você pode usar isso aí pra autossustentar o desenvolvimento da sua startup. É o que a gente chama de bootstrapping. Bootstrapping é justamente você criar a sua startup sem investimento externo. Quem investe na sua startup são os seus próprios clientes. Quem tá investindo é o seu próprio cliente. E bom, quando você quiser escalar e for escalar e for crescer o negócio, e você for apresentar pra investidores profissionais, eles vão olhar assim e vão dizer, ah, esse cara aqui, ele ou ela, construiu uma startup mesmo, tem experiência porque já atendeu como consultoria, vários clientes, já faturou, já tem track record, ou seja, já tem tração, e agora ele quer escalar, agora ele criou um produto e agora vai ganhar a escala e ganhar o mundo. Agora eu vou investir. Entendeu? Gostou dessa sacada? Muito boa, né? Pra mim fez todo sentido hoje em dia, sempre que eu penso em criar uma startup, é quando eu tô dando mentoria, seja no Inovativa Brasil, no Ministério que eu dou mentoria pro Ministério do Desenvolvimento, ou seja nos Estados Unidos, enfim, onde quer que eu esteja mentorando pra startups daqui ou de fora, eu sempre falo, pessoal, cara, pensa como é que tu pode criar primeiro uma consultoria pra desenvolver isso, e depois tu vai pro produto mesmo. Beleza? É isso aí. Gostou desse vídeo? Dá um like. Se você tá no podcast, deixa um review, é muito importante pra mim, e deixa um comentário aqui embaixo, ou se você tá vendo pelo YouTube, se você tá vendo pelo Facebook, deixa um comentário, é muito importante, porque eu quero saber se isso tá fazendo a diferença pra você, se essa informação valeu a pena, se você teve alguma sacada, se você tem alguma dúvida, se eu posso lhe ajudar em alguma coisa. Beleza? Meu nome é Gesso Ribeiro, foi um prazer falar aqui com você, e eu quero aproveitar e te chamar pro Brasil Startup Summit, uma conferência online com os maiores palestrantes, especialistas em negócios e startups do Brasil e do mundo. Tem o Ricardo Bellino, o cara que é um mega empresário, ele que foi ex-sócio do Donald Trump, o cara que tá concorrendo agora com a presidência dos Estados Unidos, ele fechou uma sociedade com o Donald Trump em três minutos, diga aí, que coisa impressionante. Ele também é ex-sócio do Casa Blancas, e lançou a carreira das mega top models aqui no Brasil, o Ricardo Bellino, que é palestrante comigo aqui no Brasil Startup Summit. E ele lançou a carreira da Gisele Bint, gente, saca só o nível do cara. Sem falar na Ariely Zuckenberg, que é irmã do Marques Zuckenberg, fundador do Facebook, tá aqui palestrando comigo também. Tem o Fernando Wagner, que é sócio na Bolsano Investimentos, uma empresa bilionária de investimentos, ele é head no fundo Criatec2 com mais de 100 milhões de reais pra investir na sua startup. E bom, tá aqui palestrando comigo também, tem o Franklin Luzes Jr., que é CEO da Microsoft Participações, investidor em startups, enfim, tem muita, muita, muita gente ensinando várias coisas. Se inscreve, participa, e eu vejo você lá. Um abraço e bota pra quebrar.